As escolas da Rede Municipal de Ensino devem receber um reforço a partir do programa Mais Alfabetização ofertado pelo Ministério da Educação. Estão sendo contempladas com esse programa 93 escolas municipais nas zonas urbana e rural. As escolas poderão contratar auxiliares de alfabetização, seja pedagogos ou estudantes de pedagogia até mesmo que queiram vir para dentro da escola fazer esse trabalho. Vão ganhar a bolsa do governo federal. O objetivo do programa é fortalecer e apoiar as escolas no processo de alfabetização dos estudantes das turmas de primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Através do programa serão oferecidas 10 horas semanais com os assistentes de alfabetização nas áreas de escrita, leitura e matemática. Nas demais atividades serão 5 horas por semana. Com ações como esta, a Semed pretende melhorar o IDEB, que na última avaliação ficou em 4.8. O processo de seleção dos profissionais deve iniciar em breve. Esse é um projeto novo que o governo federal lançou esse ano. O que a gente fez foi adotar o programa no município com adesão de praticamente 100% das nossas escolas. É um programa que está disponível, o recurso está disponível e a gente trabalhou para fazer uma adesão maciça no âmbito do município. É um programa que está disponível, o recurso está disponível e a gente trabalhou para fazer uma adesão maciça no âmbito do município.